Aqueci o nosso forthright doce Blanca Edica-se lá Qualquer DASH Qualquer D 내� Rings Aqueci com o céu pra subir Vou subir e nunca mais caíra Um povo aqui está vendido Tá uma esprena de quebra dançar Juananta com seus beb impatient Salvador, Deus, Tempo, não dupe Vamos parar e já voa truque Tá uma esprena de quebra dançar Talde glands em subição do calendamento A fossa agora é lado e fala assim tudo até crioulo Então espera aqui pra dançar Depois de muita persistência E nos anos da criança Nós somos mais uma potência Mas se você quer O aquarão O que é O aquarão Já está bater O aquarão Toma que pé O aquarão A dance noção O aquarão Reducre-se O aquarão Mas se você quer O aquarão O que é O aquarão Já está bater O aquarão Toma que pé O aquarão A dance noção O aquarão Reducre-se O aquarão O que é Tchau, tchau.